Aleluia, Senhor! O nome é santo, o nome de Deus! Aleluia, glorificado seja Ti, Vê Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! O nome é Deus! Aleluia, Senhor! Deus acende a luz e o sol Como a ponta de um cigarro Fazia depois assim Glória, 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 Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Glória, Deus! Aleluia, Ele! O amigo desses corais Amnar e Deus! Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia, Senhor. De que lado você está na vida, meu irmão? De que lado você está na vida, meu irmão? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vou bater o bem, vou dar De que lado em você está De que lado em você está Diga, meu irmão, de que lado você quer ficar De que lado em você está 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 De que lado você quer ficar? Antes está a honra dos orgulhosos Passa a vetoriona com o vento livre Liberdade, liberdade, liberdade Mais uma vez, aonde está a honra dos orgulhosos Passa a vetoriona com o vento livre Liberdade, pra propetizar a liberdade Pra andar nas ações de liberdade Liberdade, mais uma vez Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade